Foi durante um bloqueio policial na PR-182 no trevo de acesso à realeza. Os policiais militares abordaram um carro emplacado no Paraguai, ocupado por quatro pessoas, sendo que duas menores de idade de sete anos e um bebê de 40 dias. No carro foram encontrados 96 tabletes de maconha que pesaram 57 quilos. Parte deles estavam escondidos na cadeirinha que deveria ser ocupada pelo bebê, que estava nos braços da mãe. Os adultos receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram levados à delegacia de realeza. As crianças foram recebidas pelo Conselho Tutelar para serem abrigadas até a decisão da Justiça.